Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com mais uma receitinha aqui pro canal que faz muito tempo que eu não faço, vocês vivem pedindo pra eu não fazer e a receitinha de hoje, gente, é aquela rosquinha de vinagre que eu não assinei, né? Eu mostrei fazendo aquele dia no vlog e vocês, eu perguntei se vocês queriam que eu fizesse um vídeo e vocês falaram que sim. Desculpa dar com essa voz no meu corpo e a gente acabou de acordar e eu vou fazer aqui pra gente tomar café da manhã, tá? Então, gente, essa rosquinha de vinagre, a minha sogra que me passou a receita que está aqui nesse caderno, que é um set de cor ainda, eu sempre tenho que olhar e o vinagre tem a função de deixar o bolinho, a rosquinha crocante, sequinha de não deixar encharcada, não fica gosto nem muito de vinagre, tá? Então eu vou fazer aqui, mas como essa receita rende muito e é só eu com o Diogo e o Diogo, então eu vou fazer meia receita, tá bom? Então vamos lá para os ingredientes Eu vou deixar na descrição do vídeo os... como que chama? Como que chama? Os ingredientes Não, a quantidade certa dos ingredientes, tá? Então vai ovo, vinagre, óleo, fermento em pó, açúcar, farinha de trigo e vai um pouquinho de sal Não tem sal aqui em casa, acabou Acabou o sal, né? Agora que você não tá aí? Agora que eu não dei Então vamos lá Ó, aqui na receita, manda colocar três ovos Como eu vou fazer meia receita, não tem como colocar um ovo e meio Então eu vou colocar dois Um Dois Porque não tem como colocar um e meio, né, gente? Pelo ovo e meio E vamos lá Aqui está pedindo oito colheres de açúcar Vou pôr quatro Uma Duas Três Quatro Cinco Porque vem das altas, né? Então tem que pôr uma a mais Eu vou deixar a receita certinha pra vocês, tá, gente? Aqui eu vou fazer meio assim Só pra vocês verem mesmo como que faz Três colheres de óleo Olhos Vou pôr Uma e meio Uma Tô falando tudo errado Acho que ninguém vai conseguir fazer Mas sim, porque eu vou deixar certinho lá É Uma Peraí Uma colher de fermento Será que tem pôr menos também? Tem, né? Gente, se eu conseguir fazer, vocês vão conseguir também Ó Aqui é uma colher Eu tô pôr menos um pouco O jogo falou que é muito Eu acho que é pôr Fermento, sal Um Sal Tô sem sal É Vinagre São três colheres Vamos pôr uma e meio também Esse vinagre tá vencido Mas vocês podem usar o vinagre natural Tem que tá vencido Uma Duas Olha, vira uma bolota Tá, tá bom? Fermento, sal Agora a gente vai colocar a farinha De trigo A minha farinha é com fermento E eu coloquei fermento Nossa, vai virar uma roscona enorme Não tem problema Agora a gente vai colocando a farinha aos poucos É aproximadamente uma xícara e meia, tá? Pra minha receita Então pra uma receita inteira, três xícaras Mas depende do ovo, né? Então, você vai fazer aí até dar o ponto Que eu já vou mostrar pra vocês qual que é Então já que eu volto aqui mostrando pra vocês o ponto Pessoal, então primeiro vocês vão enfarenhar a mesa A mesa não É o lugar, né? Que vocês vão fazer E o ponto da massa é esse aqui, ó Tá vendo? Que ele já não gruda na nossa mão, ó Com a massa bem bonita Tá vendo que meia receita dá bastante massa Vocês vão colocar a massa aqui E vão pegar um pedacinho E vão enrolar assim, ó E vão fechar Tá vendo? Vocês podem fazer também em formato de bolinha Eu nunca fiz Mas já ouviu falar que dá certo Então, ó Estica a minhoca E gruda aqui Minhoca Então a gente vai fazer Um monte de rosquinha E... Daí a gente vai colocar no óleo pra fritar Ó, o meu óleo já tá aqui Eu não esquentei ele ainda Porque ele não pode esquentar muito Ele não pode esquentar muito Porque senão Essa osfin aqui, gente Ela frita muito rápido Então se esquentar muito Ela vai ficar torrada por fora E... Cru por dentro, né? Então eu vou fazer todas as osfinhas aqui E na hora que eu for fritar Eu volto aqui Pra mostrar pra vocês Tá bom? Tá bom? Gente, então a gente fazer todas Depois de fazer todas as argolinhas A gente vai colocar aqui pra fritar Coloquei aquela ali Pra fazer um teste E, ó Ela frita muito rápido Tá vendo que ela já sobe, ó Não coloque tantos assim na panela Porque como tem fermento Ela vai crescer Não vai crescer tanto também, né? Mas... É melhor prevenir Vou colocar essa quantidade aqui E, ó Daí você tem que ir virando ela assim, ó Que tá vendo? Ela já vai ficar douradinha Acho que dá até pra não colocar mais uma A gente vai virando ela Ai, fica tão fofa Ó Amor, fica separado com a mão A gente vai virando elas, ó Tá vendo? Essa aqui já tá quase boa E quando ela estiver na cor Que ela tem que ficar Eu volto aqui pra mostrar pra vocês Tá bom? Pessoal, ó Então... Então fica dessa cor aqui Isso tem que ir virando, tá? Daí eu tiro E já coloco o açúcar Com a canela Porque senão depois Ela fica tão sequinha Que ela não vai grudar Eu acho que a minha Não vai grudar muito Porque o açúcar Tem que ser refinado, né? E a minha é em cristal Porque em casa não tem açúcar refinado E tá assim Porque o Diogo Eu não gosto de açúcar E eu gosto Então eu vou colocar Um pouquinho com açúcar Não, não vai ficar assim Não, não vai ficar assim Não, não vai ficar bem E, ó Vai ficando assim, tá? Então eu vou terminar De fritar aqui todas E mostro pra vocês Com o resultado final Comer sem o açúcar também Fica delicioso Experimentem pra vocês verem Ó, gente Agora que a gordura Tá mais quente, ó Ela frita super rápido Na hora de colocar Se você quiser dar uma Umbridinha assim na massa, ó Fica maior, tá vendo? Ela tá assim, né? Faz assim, ó Calma aí Que essa aqui deu errado Faz assim, ó Aí, ó Tá vendo? Então é isso aí Já já voltamos Com o resultado Gente, já ficaram prontas As fosquinhas Ficaram assim, ó E, claro Eu fiz uma rosca suprema Que bem grande, ó Ficou assim Vou mostrar pra vocês Como que ela fica por dentro, tá? Fica assim Olha, gente Bem assadinha Fritinha Sei lá como que fala Hum Hum Muito boa Filma eu Excelente Pessoal, então Se vocês gostaram da receitinha Deixa o seu like no vídeo Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E deixe aqui nos comentários Se vocês gostaram da receita E se querem que eu faça mais receitinhas pra vocês, tá bom? Então essa aqui foi a rosinha de vinagre Agora a gente vai tomar café E é isso Fique com Deus Um beijo E até mais Tchau Tchau